Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu tô Rafa Nunes Tô no cenário novo, gente Desculpa, Rague, a Rague me mandou Gente, vai fazer mais de um mês dessa caixa aqui E agora que eu achei Que eu consegui encontrar no meio dessa bagunça Agora tá organizado, mano, ó Tá bonitinho, ó, estante bonitinha Consegui organizar e tá gravando aqui pra vocês Primeiramente, desculpa Eu realmente, mano, deixei ali a caixa Sob caixa, você que fez mudança Você sabe, né? Mas o importante É que o videozinho tá aqui, ó Rague, gostoso, recebemos uma caixa deles Então, muito obrigado, Rague E, eu sei, tem gente que é apressada, né? Ah, mas eu quero ver a camisa com bagulho egípcio Calma, gente, o egípcio, gostoso Editor, bota aqui, ó, usa o cuponzinho Rafa Nunes e garante aquele desconto, tá? Eles, mano, eles forneceram pro Rafão Aí, pro seguidor do Rafão, né? Mas vamos ver o que veio, porque vem tudo, mano Ah, mas eu quero ver só camisa, tem camiseta Tem calça, então tem praticamente Quase tudo da Rague aqui pra vocês verem Então fica até o final, que o Rafão vai experimentar E depois também, fazer um vídeo especial pra cada item Que tal? Curtiu isso? Comenta aí que o Rafão faz um pra cada coisa É camisa, é camiseta, é calça Eu faço, beleza? Dito isso, obviamente, segue a gente no Instagram Aparecendo aqui, basicamente ArrobaRafaNunes com SD E segue a Rague aí também Lembrando, gente, lembrando que tá tudo na descrição Junto com o cuponzinho Rafa Nunes, beleza? Agora vamos trocar a câmera aqui, ó Movimento por elástico Bom, pessoal, só pra constar O microfone não tava gravando Então, gente, o editor vai botar Olha só, mano, eu abri tudo Eu não vou fazer um fake unboxing pra vocês Porque aqui a gente quer ser 100% real, né? Mas ele vai botar junto com as imagens que eu mostrei Ó, tá tudo aqui, mano Eu abri já Ele vai botar ali as imagens bonitinho Com os dizeres ali As características de cada peça, beleza? E uma musiquinha legal Então depois eu volto falando mais Pessoal, vocês viram tudo isso que chegou Eu vou tá abrindo pra vocês Porque o ângulo da câmera não permitia Mas eu permitia só abrir mesmo ali Cara, eu adorei essa cor aqui, velho Uma cor vinho Gente, achei muito bonita, ó Vou mostrar pra vocês aí Cara, que cor mais linda Olha isso Caraca, mano Pior que combina com o Rafão, ó Vou fazer o poder da edição, ó 3, 2, 1 Uou Simplesmente, galera Pera aí Não tem etiqueta ainda Linda demais, ó Não, pegando o Rafão Como eu falei, mano Essa aqui, ó Eu vou, inclusive, meter o shape, mano Vai, tem um projetinho aí Nos próximos dias Esse vídeo tá saindo antes Mas já tem parceiros aí Rag, quiser mandar Essa aqui é GG Tem que mandar O número maior que vocês têm, mano Eu gosto de camisa mais larga Mas cara, muito bom Ó O Rafão tá fortinho, né, mano Tô com sobrepeso Fiz um negócio Mas mesmo assim Camiseta linda, mano Camisa linda, ó Galera Mas aqui no Rafão, ó Tá gordinho Mas é muito linda Essa camisa, moleque Algodão egípcio Olha o tecidinho Vai pegar aqui, ó O tecido Ó Bracinho do Rafão Mas Rafão vai tá emagrecendo aí Projetinho pra perder Cerca de 15 quilos, gente Em um mês Será que o Rafão consegue? Acompanha aí Mas não é isso que o Rafão vai falar, né É do tecido, gente Algodão egípcio certificado Tem regulação térmica Ou seja Eu coloquei aqui Tá bem fresquinho Vocês podem ver, ó O vento tá ligado Mas cara, tá bem fresquinho Possui também sistema anti-odor Rafão Soa demais Gordinho, você que sabe, né, mano Rafão soa demais Também, mano Vocês podem ver essa cor aqui Vinho Eu tenho mais gente que tá fazendo assim Nas camisetas, ó Essas camisas Camisetas Ficam puxando Mas, ó Como algodão egípcio Qualidade Não tem problema, mãe Olha também Essa cor vívida De vinho gostoso Não desbota, mano Olha só Pelo amor de Deus Mas, gente É muito bom mesmo, mano Tô me alisando aqui, gente Porque é muito gostoso Esse tecido, mano Lembrando Algodão egípcio certificado, beleza? Vamos provar preto agora Pera aí Pretinho básico, né, mano Vai tomar um gosto 3, 2, 1 Simplesmente Rafão trocou Basicamente, gente Tá, ó Cara, o pretinho Vou te dizer É bonita a cor de vinho Mas o pretinho básico Também, mano Lembrando Algodão egípcio Regulação térmica Sistema anti-odor E cores vivas Não desbotas Mesma tecnologia Vou levantar Mostrar a panchinha pra vocês Mas, cara Muito boa, ó Enfim, galera Rafão Tá adorando Obrigado, Rague Lembrando Editor, bota aqui Basicamente Use cupom Rafa Nunes E garanta aquele desconto Em todo o site da Rague Beleza? Gente Camisa Faça fácil Isso aqui eu quero ver, mano Eu vou testar Vou botar pra vocês verem também Então, como eu falei O cupido do lado de vídeo Mais antes Lembrando É uma calça sarja slim preta Gente Linda demais também Cara Que cheirosa, mano Que cheirinho bom Essa aqui, ó Tô de bermudola, ó Vocês tão vendo aqui, ó Bermudola Vou botar em 3, 2, 1, ó Pô, gente do céu Olha isso, mano Essa aqui Eu vou ter que mudar o ângulo pra vocês Então, cortou Bom, gente E pra finalizar Antes de mostrar o sitezinho Fazer aqui, ó Até pediu pro editor Dar uma Accelerada, mano A camiseta Social Camisa social Da Rague, né Essa aqui Eu tô com medo Porque é slim fit e GG, né Ou seja Vai ficar meio justa Mas, mano É pra mostrar, gente As goruras do Rafa Isso aqui o Rafa vai perder E a Rague vai renovar o guarda-ruba Brincadeira, Rague Mas, se quiser, ó Manda pra nós, mano Manda mais que nós, ó Vai ficar fortinho e magrinho Bom, vamos lá Basicamente 3, 2, 1 Bom, pessoal O Rafa não tá aí Até virei a cadeira aqui Cara, ficou bom, mano Se você quer ficar mais apertada Mas, mano Eu gosto de usar bastante assim, ó Vou mostrar pra vocês, ó Eu uso bastante remangado Essa aqui é a passa fácil, gente O remango Só que eu ajeito antes, tá, mano Pra ficar direitinho assim, ó No escritório Que eu trabalho Deixa assim, ó Eu gosto bastante de usar As camisas sociais assim E, mano É estilo, mano Cada um com o seu estilo aí Claro que eu não tô fazendo direitinho, né, mano É só pra você ter uma noção Como fica Ó Tá marcando a minha barriguinha Como eu falei Eu acho que eu pegaria Um número maior Mas, se botar pra dentro da calça, ó Perdei isso aí no desafio Então, onde que é? Acompanha o canal Mas, ó Dependendo se você ainda Prende o botãozinho aqui, ó Pera aí Pera aí que eu não tô me vendo Tem gente que usa gravata, né, mano Então, ó Vou usar com gravata tranquilamente Mas, então O Rafão não gosta de usar com gravata Vou usar aberto Essa aqui é a etiqueta, tá, gente? O Rafão vai arrancar ainda Mas, cara Muito bom Ó Pra vocês verem, ó O Rafão ganhou, tá, mano? Muito bom Essa é a camisa passa fácil E eu achei bastante gostosa No corpo, tá, gente? Ó Apesar do Rafão Tá marcando as gordurinhas ali Mano Bem gostosa Dá pra se movimentar tranquilo E eu usaria assim, né, mano? Não sei o que vocês acharam Tô com a calça ainda da Hague Ó Olha Vamos perder isso aqui, mano Eu vou trazer de novo Outro vídeo pra vocês Até assim, ó Mas Rafão vai perder isso aí, mano Ó Eu vou vestir de novo Fazer um novo unboxing pra vocês Perdei isso aqui Isso aqui E as peitinhas, né, mano? Mas ficou muito boa Um cintinho aqui, ó Que, enfim Eu perdi na enchente Então tem que comprar Ó Rafão que trabalha no escritório de dia social Tá ótimo, gente Tá ótimo mesmo Enfim Vou falar um pouquinho do site pra vocês, então Editor, cortou? Fala, pessoal Vamos começar, então Com a camisa Passa Fácil Manga Longa Slim, né, gente? É esse aqui que o Rafão tá utilizando, ó Botei, inclusive, na cor Mas tem várias cores É anti-odor e tem regulação térmica Ou seja O Rafão que trabalha Vai suar agora no verão Ô, Rafão Me manda uma de cada, Rafão Rafão no verão Sota Fazer um storyzinho ali, ó Todo bonitinho No escritório lá pra vocês Delícia Mas, cara Bom demais Assim, ó Realmente Eu tô com um vento aqui Como eu falei pra vocês Mas, cara Muito bom pra se mexer Pequeno detalhe Não é nem da raga É do Rafão Tem que perder Tejo Então vai sumir essa gordurinha E vai ficar mais perfeita ainda Essa camisa social, beleza? Mas tá aqui pra vocês verem Calcular o frete Cara Usado e aprovado Pelo Celso Portioli Por famosos aí Tecido de alta qualidade, né? Aqui, mano Eu tô botando aqui no corpo E eu tô falando pra vocês Alta tecnologia Composição 60% algodão 40% poliéster Diferencial Sistema Passa Fácil Slim Fit É unissex, tá, gente? Esse é o modelo azul marinho Tem aqui embaixo Inclusive o link pra compra Tá na descrição, tá, gente? Junto com o cupomzinho Editor, bota aí Cupomzinho Rafa Nunes, beleza? Só pra escolher aqui, ó Eu peguei GG, tá, mano? GG Vamos botar aqui, ó Comprar Continuar comprando Vou mostrar pra vocês agora A calça Slim Tá? Essa do Rafão 42 Eu vou pegar a Kaki, mano Essa aqui tá muito bonita, ó Fica a dica aí, mano Fica a dica aí O cara tá pedindo, né, mano? Mas é muito bonita, mano Pegar um 42 Precinho, ó No precinho Pegar uma preta Eu uso bastante preta também Vou botar aqui, ó Comprar agora Continuar comprando E a, mano E a promoção que eu tava falando pra vocês Camiseta Algodão egípcio Algodão egípcio Certificado Regulação térmica Sistema anti-odor Cores vivas E não desbotam 3x349 Na data que eu tô gravando Esse vídeo, tá? Que é dia 13 do 10 Depois que o Rafão Passou toda a mudança aqui As problemas Gente Casa nova dá muito problema Gente Prédito grátis acima de 300 Ou seja Tu comprou 3 Tá no easy, mano Olha Olha essas cores Ai, Raga Aí se me complica Cara, esse verde militar Não, não Eu tô com GG Rafão vai emagrecer Mas eu pegaria Né? Pelo Como eu estou hoje Gosto de coisa mais raga Pegaria o GXGG Deve falar Nossa, Rafa Mas tá gordo, hein? Não, mano O Rafão tem Ó Não é tão gordo Né? Mas Pegaria esse aqui Vamos adicionar Vou adicionar uma de cada, mano Só pra mostrar pra você Essa azul aqui Tá muito bonita também Adicionar aqui Ó, bonitamente E, mano Cinzinha Gostei da cinzinha também Vamos adicionar aqui Caraca, mano A academia Deve ser linda também Vamos lá Eu botei 3, né? Pra dar o precinho E, mas Vamos ver aqui, ó Algodão egípcio Malha super leve e macia Como eu falei pra vocês, né? A malha é gostosa Sistema anti-odor Rafão só é demais Então, perfect Moda temporal Enfim, gente Tudo aí que vocês precisam saber Composição 90% 93% de algodão 7% de lação No tecido fio egípcio Aqui também tem a tabela De tamanhos Pra você saber, tá, gente? Ó, as cores A galera falando Bem paredel Recentemente, tá? Então, avaliação Você que faz também Cara, não tenho o que falar Então Ó, vocês, mano Pando com o Rapun E a linha aqui Trajado pra vocês, hein? Caraca, mano Muito bom Mais uma vez Obrigado, Hag E desculpa a demora Mano, eu sei Rateei Mas mudança É uma coisa de louco Quem se mudou sabe Então, você Quer adquirir Ah, Rafa, gostei Vou trazer um feedback De cada Produto que eu recebi Tá, gente? Ah, vai ser Essa camisa social A calça sardia As camisetas Com algodão egípcio Certificado Vou tá usando, mano Não vou usar Nem que seja pra gravar vídeo Vou falar pra vocês Então Não esquece O pãozinho Rafa Nunes Pra comprar no site Links na descrição Instagram Aí Se quiser me perguntar também Rafa, fica disponível Então, gente Muito obrigado a você Que chegou até aqui Não esquece Deixa o like Valeu Falou E fui Mano, tô muito bonito, velho Nossa, vou esperar Pra jantar hoje, hein Amor Como jantar agora, mano? Tá maluco Vou jantar com o modão Então, valeu